E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Copa do Mundo, como apostar na Copa do Mundo, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Para quem não sabe, a Copa do Mundo é a maior competição esportiva do mundo, bate a audiência e compete muito com as Olimpíadas e é só o esporte e futebol, mas reunindo todas as principais seleções do mundo. E aí é um prato cheio para as apostas esportivas, então você pode fazer uma renda extra com a Copa do Mundo, não somente assistir. Os jogos são televisionados, transmitidos durante todos os dias, então você tem ali notícias também sobre a Copa do Mundo e por isso é importante que você se prepare para apostar na Copa do Mundo, não chegue fazendo apostas por achismo, faça análises, estude sobre cada seleção, procure notícias e principalmente entenda sobre os mercados de apostas, beleza? E aí com isso você vai conseguir alcançar seus objetivos. Por isso eu criei um guia, eu junto com o Felipe Madeira, junto com o Rafael Silva do canal Educa Tips e juntos formulamos um guia para apostar na Copa do Mundo, trazendo informações, um Power Rank, um nivelamento sobre as equipes, então eu vou deixar aqui na descrição o link do guia para que você possa baixar e conferir. É um guia muito completo sobre a competição que antes de apostar é necessário que você confira esse guia, beleza? Então eu estou aqui com a tela que vocês estão vendo, a 188bet, é o site de apostas que eu utilizo para realizar minhas apostas e nessa página, na página da Copa do Mundo, vocês conseguem ver aqui as odds para campeão, então você já tem aqui opções de apostar. Se você acredita que o Brasil vai ser campeão, a odd é 4,50, ou seja, a cada R$1 investido você ganha R$4,50. Então nós temos esse retorno para o Brasil, o Brasil é favorito, Argentina em segundo lugar com a odd é 6, França 8, Inglaterra 9, Espanha 10, Alemanha 11, Holanda 13, Bélgica 17, Portugal 17. Eu gosto dessa Portugal 17 aqui, viu? Acho que se uma das equipes que podem surpreender aqui seria Espanha, né? Porque Holanda tem desfalque, acho que a Bélgica tem desfalque também, a Alemanha tem desfalque, Espanha vem com um time muito jovem, com base ali do Barcelona. E tem outras seleções, se quiser apostar em zebras, olha só, a Arábia Saudita paga R$8,01, ou seja, a cada R$1 investido, se a Arábia Saudita ganhar, você ganha R$800. Mas, vamos falar aqui sobre os jogos, olha só, nós temos cotações turbo na 8-bet, nós temos as odds para a vitória, mercado de gols, primeiro tempo, ambas marcam, handicap, 1x2, e assim vai. São muitas opções de apostas que nós temos, esse é o jogo de abertura, que acontece nesse domingo às 13 horas da tarde, Qatar contra Equador, um jogo que não tem favorito, né? É um jogo muito equilibrado aqui pelas casas e apostas, se você ainda não tem conta na 8-bet, o link para se cadastrar está na descrição, 100% de bônus até R$200 antes do seu primeiro de apostas, as melhores odds que você vai encontrar no mercado para apostar na Copa do Mundo vai ser na 8-bet, então, vou deixar o link também da 8-bet para que você possa fazer as suas apostas por lá, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, como apostar na Copa do Mundo, passei algumas dicas, passei o guia, passei uma boa casa de apostas para vocês, se surgiram alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar trazer bastante conteúdo sobre a competição aqui para vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.